esta parte que tem que certificar que estão ativos todos os eventos de medição otimizada. Ok? Muito bem. Já está. Se eu for lá, novamente, reparem que agora mantém-se estes eventos que estão sendo medidos. E isto é que é importante aqui nesta parte. Ele está aqui a dizer a recolha de dados não está ativa para o seu site. Se instalou a etiqueta há mais de 48 horas, certifique-se que estão configuradas corretamente. Portanto, a LISC neste momento não está a recolher de dados. Porque foi ativada agora. Tenho que esperar pelo menos 30 minutos. Ele não está a detectar o que é normal. Portanto, aguardam 30 minutos ou aguardam mais que isso. Se passado, por exemplo, um dia continuar a aparecer, ou no LISC 48 horas, então verificar-se há algum problema. Neste caso, não haverá em princípio, porque foi feita uma nova propriedade de um código já instalado e um código já em funcionamento no site. Já estavam a conseguir acompanhar dados. Muito bem. Aqui o sistema de dados está concluído.